Olá pessoal nós voltamos agora para mais um vídeo é o seguinte o pessoal que acompanha o nosso canal aí deve ter assistido alguns vídeos aonde nós estamos mostrando o fechamento das formas de uma piscina feita toda em concreto armado no caso são aquelas partes ali que nós já mostramos em alguns vídeos vocês acompanharam tudo passo a passo desse fechamento e hoje nós vamos mostrar para vocês aqui nesse vídeo também um passo a passo e como nós vamos fazer o fechamento das formas dessa parte aqui onde é a prainha e também a hidromassagem da piscina ok vamos só fazer todo o fechamento dessas formas e eu te convido a nos acompanhar durante todo esse trabalho lembrando o seguinte que não vai ter muita coisa de diferente do outro trabalho de lá mas de repente algumas dicas que a gente for deixando aqui vai servir para você quando for fazer um serviço como esse ou que seja um serviço parecido com esse aqui ok vamos lá pessoal então pessoal para quem perdeu algum vídeo esse vídeo essa parte que tá assumindo ali é a parte da piscina e essa parte que tá sem fechar aqui ainda as formas é a prainha a qual onde nós vamos fazer a execução do serviço de fechamento e vamos estar mostrando para vocês a partir de agora e como eu já mostrei em outro vídeo é antes da gente colocar as formas foi feito todo esse processo aqui ó e vamos dar a limpeza a limpeza né nós tiramos todo o pó é fizemos um picotamento já que foi foi concretado primeiro a parte do fundo então para outro concreto aderir bem aquela parte lá já tá tudo fechado então daqui para trás é onde será a prainha olhem só falta colocar essas formas e vamos estar mostrando para vocês esse passo a passo aqui vamos dar deixando aqui é uma explicação básica pessoal seguinte vamos fechar aquela forma ali que a parte da prainha aquela parte de cá de dentro da onde é a hidromassagem que vocês podem ver e vamos estar colocando alguns algumas formas para estar segurando é o travamento aqui como vocês podem ver o encanador já colocou aqui essa parte dos bicos né da hidro e essa parede que eu tô mostrando para vocês aqui ó será mais grossa do que aquelas outras de lá ela vai ser com 17 centímetros e meio desse lado de cá pessoal vocês podem ver que tem uma viga aqui foi feito esse complemento mais para frente eu vou explicar para vocês porque esse complemento eu vou estar descendo aqui dentro da piscina para estar mostrando para vocês aqui ó dentro da piscina não dentro da prainha aqui ó aqui essa viga tem 55 centímetros e aqui onde estou mostrando é vai ser o complemento dessa laje vai ficar com a espessura de 10 centímetros também como ela já vem lá para cá e ela vai pegar esse alinhamento que vem aqui ó olha só olha só essa parte de baixo que estou mostrando com o dedo aqui ó vai vir a iluminação da nessa parte de baixo da piscina ela fica aí como eu estou mostrando 9 centímetros de balança uma espécie de uma marquinha agora pessoal para alinhar aquela viga lá do fundo olhem para vocês verem aqui ó coloquei essa madeirinha aqui fiz uma espécie de gabarito para fixar essa madeira na na viga e trouxe esse alinhamento daquela parte que vem de lá da piscina como vocês podem ver para nós alinharmos essa parte da hidro e também da prainha para fazer o travamento dessas formas da dessa prainha aqui olha só para vocês verem essa tábua que está no chão é uma tábua também de 25 eu coloquei ela nesse tamanho nesse tamanho aí ela tem 3 metros de comprimento e eu estou deixando aqui uma distância de 60 centímetros de lá da viga até aqui porque eu estou fazendo isso aqui para ficar bom para a gente fazer o travamento e a seguir olha só essa tábua que aqui nós vamos colocar nessa lateral ela tem 55 centímetros de altura que é justamente a altura dessa forma aqui da prainha e vamos colocar algumas madeirinhas em alguns pontos que eu vou mostrar para vocês já já e pronto aqui já está a nossa tábua vocês podem ver que tem algumas gravatas pregada nela eu fiz duas simulações logo logo vocês vão entender o porquê disso aqui isso aqui pode ser uma dica entendeu para vocês aí ó coloquei essas gravatinhas uma a uma e nesse ponto vocês podem ver que tem alguns furos essa é a parte que nós vamos fixar no piso aí ó nossa tábua já está no chão vocês podem ver que a gravata vai bate certinho uma das outras aqui a nossa linha já está colocada a nossa forma já no local agora vamos para o procedimento aliás já furamos né colocamos as buchas parafusos para adiantar e aqui agora é só apertar todos igual nós fizemos no vídeo anterior ok e vamos apertar esses três parafusos aí para ela ficar presa e nós colocarmos as gravadas né o sarrafo naquele ponto ali que vocês viram foi onde eu preguei naquela borda nesse outro ponto aqui pessoal já dentro da hidro fizemos o mesmo processo de fixação vocês podem ver que naquela de lá eu preguei as gravatinhas nessa eu já não preguei aqui pessoal esse ferrinho que o nosso amigo que está colocando ele tem 15 centímetros de comprimento é justamente onde a nossa forma vai encostar aí para mantermos a largura do concreto né da parede de concreto que no caso nosso aqui é 15 centímetros uma vez que a forma encostou aí pronto é só manter o nosso alinhamento tudo certinho aqui nesse ponto já dá para vocês terem uma ideia também da linha e os ferros também colocado em toda essa borda aqui como vocês podem ver colocamos lá o rapaz terminou de colocar e nesse ponto vocês podem ver que nossas madeirinhas sobre o piso aí está toda fixada nos cantos onde nós vamos fazer o travamento de fora a fora dentro da da parte lá da hidro enfim agora nós vamos fazer o procedimento que é o fechamento da forma mas antes eu estou mostrando para vocês aqui o encanamento está tudo pronto aí aliás praticamente pronto ainda falta algumas coisinhas que no caso é os pontos de luz isso o encanador ainda vai terminar de colocar esses pontos aí esses bicos da hidro também falta terminar de ligar mas até a gente terminar de colocar essas formas já vai estar tudo no jeito aqui agora vou mostrar como que nós apertamos essa tábua nessa tábua de 15 de eucalipto nós fixamos no piso aí igual nós fizemos a outra vez usando uma chave 12 nesse mesmo jeitinho que vocês estão vendo aí ó não teve nenhum segredo a mais do que do vídeo anterior mas no na continuação aqui eu vou mostrando para vocês explicando é técnicas técnicas diferentes olha só tudo colocado e fora fora nesse outro ponto aqui pessoal vocês já podem ver que nós fizemos aquele mesmo processo de travamento olha só a parte de baixo encostei a tábua lá na naquele ferrinho pregamos e a parte de cima também o mesmo processo nós encostamos lá e pregamos dessa forma em diagonal de forma que a caixa não abre nem baixa e nem em cima e mantendo assim o nosso linhamento que vocês podem ver aí a linha tá 100% ah vocês viram que eu peguei ali aquelas gravatinhas na tábua a técnica diferente que eu tava falando é essa de cá ó pra você ter várias opções de trabalho aqui ó nós já cortamos chanfrado e sarrafinho de forma que ele vai pegar lá na tábua na gravata da tábua e fica essa parte fina pra gente pregar aí então você tem duas opções uma é pregar o sarrafinho e a outra é cortar o sarrafo de forma chanfrada e o importante é isso aqui ó manter o alinhamento ok vale lembrar o seguinte que é como essa parede de bloco tá no prumo nós já conferimos os cantos aí tá tudo certinho no prumo como nós colocamos apenas o ferrinho ali ó porque a parede de bloco tá no prumo não dá daí daí aqui nesse ponto pessoal vocês podem ver ó é como é a parte final foi preciso colocar aqui esse nível de mão para manter o prumo da nossa viga né viga ou parede como vocês preferirem chamar aí é no início eu falei que essa viga aqui a nossa viga aqui seria de 15 centímetros essa outra parte toda olhem só nessa outra parte aqui agora é por causa desses tubos aí vai ser preciso fazer uma parede mais grossa apenas nesse local aí ó e tá ficando assim a nossa parte da hidro aí ó como é o procedimento primeiro a gente prega a parte de baixo né depois de ter colocado o prumo cá na topa e aqui é a gente vai pregar ali e de alguma forma a gente puxa pro nível no meio da caixa aqui ó usando aliás puxa pro prumo usando o próprio nível de mão no meio da forma essa forma tem apenas dois metros de comprimento então tem como a gente fazer esse trabalho aí botar o nível o nível de bolha na ponta na outra e no meio e o procedimento é isso aí pessoal olha só o chanfradinho né dá pra pregar normal ah aqui pessoal eu tava dizendo olha só é foi preciso a gente engrossar essa parede aqui no caso seria 15 como entrou esse tubo aí de 40 é da parte do bico do da hidro né esse tubo de 20 então foi necessário engrossar para que dá essa cobertura de 2 centímetros de concreto sobre os tubos ficando assim uma largura de 17 centímetros e meio ao invés de 15 como nós estávamos falando e como nós colocamos naquela parte de lá no alinhamento e essa parte de dentro aqui nós estamos apenas colocando com essa gágua que vocês estão vendo aí ó ok aí a nossa gágua de 17 centímetros e meio filé da baía pessoal e olha só como é que a forma fica nivelada e a parte de dentro como eu estou sinalizando aí vai ficar toda travada como vocês já podem ver nessa imagem aqui agora está faltando apenas essa parte de fora aqui ó porque nós estávamos dependendo do encanador concluir essa parte do encanamento aqui pra gente colocar a forma como ele já fez o processo do encanamento dele aí agora vamos apenas colocar essa forma no local e fechar a nossa caixa ainda falta aí ainda um ponto de luz mas esse ponto de luz veio por cima dessa ferragem sem interferir em nada depois nós colocamos isso aí e ficou tudo pronto olha só a parte dos bicos da hidro tudo colocado e do lado de cá depois o encanador vai concluir já fora da parede concretada não deixamos apenas a espera como essa parte da praia e como essa parte da praia e da hidro já está pronto pessoal agora bora ver essa outra parte aqui ó tem essa outra lateral fechando aqui junto com a parede da da casa olha só nós foi feito esse gratiamento aqui desse ferro como eu mostrei pra vocês e foi feito essa espécie de viga lateral como eu mostrei que vai ficar a mesma largura de cima e aqui agora a parte da viga vai permanecer os 55 centímetros olha só como é que nós fizemos aqui ó eu tirei o nível considerando aqui a espessura do concreto da laje tirei daquele ponto de lá porque essa parte aqui ó ela vem descaindo então não tinha como eu fazer normal ela pega aquele prumo lá de cima que vocês estão vendo nós pegamos o mesmo alinhamento do outro lado de cá também nós descemos na quina um prumo e pegamos o mesmo alinhamento como eu havia mostrado desde o início do vídeo olha só já colocamos essa forma seguindo aqui a altura dela o ponto de nível inicial foi isso aí daí nós transferimos para o meio já que a tábua tem aliás também tem 6 metros então são duas formas de 3 metros olha só botei no meio um ponto de nível porque vem descaindo como eu havia falado já deixamos no desconto também de uma forma que vai entrar em uma tábua de 9 centímetros de largura e na ponta lá também ok já colocamos ela na posição fizemos isso como eu falei porque ela vem descaindo né e aí ó agora é só é emendar a tábua uma na outra para formar assim um único painel pronto como nós já colocamos essa viga aliás a lateral da viga agora é desfiar essa largura aqui de 9 centímetros já que vai ficar aqui com a largura de 9 mais os 15 do concreto e vamos colocar uma forma de fora a fora sobre essas gravatas aqui como vocês podem ver é seguindo esse prumo aí ó aqui nós colocamos esse peso que no caso é o prumo descendo da ponta dessa viga desse balanço dessa viga lá de cima aquele balanço ele tem 4 metros de comprimento que eu já mostrei em outros vídeos para vocês aqui eu simplesmente encostei a trena ali e conferindo aqui a nossa régua que vamos tirar é 9 centímetros também aqui está nossa mesa de serra circular já regulamos aqui para e tiramos esse sarrafo de 9 centímetros o qual vamos pregar lá nesse ponto aqui ó nós já estamos com os dois sarrafos que o total que vamos precisar para fazer esse complemento aqui ó e agora é só pregar na toa pessoal essa viga aliás essa viga com essa lajinha aí tem ser moldada dessa forma tem que ser feita no local não teve outro jeito para fazer e como eu já tenho a distância afastei ela um pouquinho ali para a gente poder pregar a tabu e fazer a confecção e montagem dela no local é porque o nosso travamento vai depender disso aí ó ela afastar para lá ou afastar para cá e vamos que vamos não se esqueça pessoal pode deixar o seu joinha aí caso esteja gostando do vídeo se não gostou do vídeo deixa um joinha assim mesmo que é muito bom para fortalecer o nosso canal e compartilhe os nossos vídeos também se inscreva no canal se caso você ainda não for inscrito e goste dos conteúdos do canal aqui e como eu falei né aqui nós temos que fazer a montagem dessa forma aí no local então vamos pregando aqui passo a passo aqui ó eu gosto de deixar esse passo a passo pessoal mesmo que o vídeo fique um pouco longo mas não adiantaria nada eu fazer um vídeo aqui somente mostrar e não explicar os detalhes porque de alguma forma não ia estar servindo muito para as pessoas olha só já está tudo no local a nossa forma forma aí ó é a parte de baixo também nós fizemos já o travamento como vocês podem ver a parte de baixo do plomo e essa régua diagonal para aguentar o peso para a forma não abrir não há nenhuma novidade do vídeo anterior mas é importante a gente sempre deixar aqui porque de repente a pessoa não assistiu o vídeo anterior então a gente mostra isso aqui ó como eu estava sinalizando vamos fazer a lajinha né a manter a espessura da laje vamos pregar um sarrafo na lateral dessa forma como vocês podem ver ela já está pregada aqui ó eu vou buscar um outro ângulo melhor para vocês terem a direção do alinhamento dela vamos até a topo aqui para vocês verem como que nós fizemos aqui essa parte dessa emenda aí ó coloquei um sarrafo que foi pregado lá embaixo naquelas escoras da parte da piscina olha só a topa tudo certinho aqui também nós colocamos esse sarrafo de forma que vocês verem que não vai abrir e para isso não abrir vocês podem ver que nós colocamos esse sarrafo aí ó que está na lateral dela aí ó esse sarrafo de 7 cm e isso está pregado lá embaixo então não deixa a nossa lateralzinha aqui mesmo que é pouco abrir né ela tem apenas 10 cm com a espessura ela acabou ficando com 12 cm olha só tudo bem travado como vocês podem ver e como eu estava falando eu gosto de deixar passo a passo porque se você não assistiu o outro vídeo nesse vídeo aqui dá para você ter uma base de como é feito um travamento para aguentar o peso do concreto porque não adianta você deixar nada folgado que na hora que você botar o concreto que meter o vibrador se tiver uma folga de meio centímetro o vibrador vai buscar aquele meio centímetro ou seja sua forma vai abrir ou estourar então a técnica do trabalho é essa aí ó vocês podem ver aí ó e assim nós finalizamos todo o serviço da piscina né mostrando todo o passo a passo da piscina o aquário e finalizando aqui com a hidro e a prainha espero que vocês tenham gostado desse vídeo ok pessoal então pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje mostrando aqui o fechamento de todas essas formas né como vocês acompanharam aí essa parte aqui é a parte da prainha e também a hidromassagem da piscina como vocês viram a explicação no início do nosso vídeo eu espero que você que assistiu aí tenha gostado de verdade e a você que está entrando aqui pela primeira vez assistiu também esse vídeo e gostou e se ainda não for inscrito aqui no nosso canal eu quero te fazer um convite vá nesse botãozinho vermelho aí abaixo do vídeo clique inscrever-se ative o sininho para receber as notificações e vídeos novos toda vez que nós postarmos aqui e se você gostou desse vídeo aí como eu acabei de falar deixa seu joinha se você não gostou como eu sempre digo deixa um joinha assim mesmo que ajuda a fortalecer o nosso canal até o próximo vídeo pessoal um abraço a todos e aí e aí e aí e aí e aí e aí